Olá, gente! Tudo bem, né? Pessoal, sentem a emoção do dia, pessoal. Uau! Tem uma gangorra aqui. Gente, eu faço a rega à noite, né? Eu gosto de fazer mais à noite, mas hoje eu extrapolei. Dei uma chuveirada nas plantas. De vez em quando eu gosto de fazer isso, né? Nesse período, quando venta mais, né? Então, as folhas ficam, assim, cheias de um pó, né? E de vez em quando eu faço isso. Olha aqui como que elas ficaram. Olha isso. Linda, né? Olha. E eu dei uma chuveirada em todo mundo hoje aqui. Olha aqui. Que bacana. Olha isso. E não vou preocupar com essa água aqui, não. Vou deixar por conta das plantas, né? Elas vão absorvendo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Olha aqui, ó. Olha isso. Gente, olha isso aqui. Todo mundo um olhado. Olha que lindo isso. Olha essa colorada aqui, gente. Essa colorada tá ficando uma coisa. Vou tirar essa garça daqui pra pegar mais sol nela, né? Olha isso. Olha aquilo, gente. Olha isso. Ah, isso aqui é muita emoção. Não é não? Olha aqui. A rubela. Que linda, gente. Olha essa. Olha aqui. Ah, eu amo isso, né? Eu gosto demais dessas chuveiradas nas plantas. Olha aqui. Dá um reflexo tão bonito, né? Vou passar de cá. Vamos dali. Olha. Mangueira. Olha aqui. Haha, mas isso é bom demais. Olha isso. Elas ficam felizes, né? Pensa, renova, né? Você toma um banho assim, você renova. E assim são nossas plantas. Olha aqui. Será que isso aqui não vai dar errado, não, gente? Se der, deu, né? Fazer o quê? Olha aqui. Olha isso. Isso é muito bom. Olha lá. Eu acho que eu fiz isso porque vai ter um sol bem forte e não vai ter problema não, tá? Então, era isso. A nossa emoção hoje é mostrar essas princesas, né? Após banho. Olha que gracinha, gente. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse vasinho aqui. Olha. Ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aqui. Até as brancas tomou banho. Até as brancas cheias de pruína tomaram banho. Olha. Olha ali. Olha aquela. Ih, mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Então tá, pessoal. Vamos lá, né? Começar o nosso dia. Começar mais um dia, né? Cheio de fé, de esperança, de amor e muita felicidade. Ok? Olha isso. Ah, mas tá uma beleza. Tudo uma beleza. Tudo uma beleza. Olha. Vou encerrar aqui, nessa mimosinha. Então, um beijo a todos. Muitíssimo obrigada. Agradecida a Deus e encantada pela natureza. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.